Música Olha eu não posso esperar Esse relógio que não quer andar Sem gasolina pra rodar Sem bateria no meu celular Só estou preocupado E o teu peixe Pra desmiltar Só estou preocupado E o meu peixe Pra desmiltar Alguém acaba de ligar Eu vou ter umas latinhas pra joar Pega a cara que eu vi Eu decidi ficar No alta pilota E o meu peixe 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 O meu peixe Muito bom Legenda Adriana Zanotto